Seu Antônio Carlos tem um acervo impressionante do que o Jockey Club já foi um dia. As fotografias mostram os salões lotados. O local já foi famoso pelos bailes de carnaval, tropical, réveillon. O clube já foi ponto de encontro da sociedade goianiense, frequentado por políticos e celebridades. Grandes torneios esportivos foram disputados aqui e a colônia de férias fez a alegria de muitas crianças. Tempos bons que, infelizmente, ficaram no passado. Chama de aristocrático, mas realmente era bonito. O Jockey naquele tempo fazia história, né? Seu Antônio mora num prédio que fica exatamente ao lado do Jockey. O que antes era motivo de orgulho e até de valorização do imóvel, virou, na verdade, um grande problema. Da janela do apartamento, é possível ver que do clube de antigamente, pouca coisa sobrou. Você pode ver o clube dar uma tristeza. Piscina rachada, sauna quebrada, acabada, o salão de jogos. O Jockey é uma tristeza hoje. Se do alto está assim, de perto está muito pior. O prédio do Jockey sofre com várias infiltrações. O ginásio há muito tempo não recebe uma partida, assim como as quadras de tênis e vôlei. Móveis não tem mais, diferente do lixo, que ao contrário, tem muito. A academia ainda tem equipamentos, mas ninguém malha por aqui. O parque aquático há muito tempo foi desativado e os antigos brinquedos estão jogados num canto. A impressão que dá é que nós estamos num prédio mal assombrado, quase o cenário de um filme de terror. As piscinas vazias, o mato crescendo por todo lado. Um final melancólico, porque já foi um dos lugares mais legais de Goiânia. O Jockey está de portões fechados desde 2015. Nenhuma atividade é promovida aqui. O presidente do clube lembra que a situação é ruim, mas podia ser pior. Hoje isso aqui só não é um abrigo de um mocó, porque nós temos diuturnamente aqui, guardas aqui, que fazem a segurança do local. Quem passa pelo centro de Goiânia e vê tanto abandono, fica com medo. Passou desse horário aqui, fica mais perigoso ainda. Está abandonado, está abandonado. E eu fico imaginando esse patrimônio todo jogado para as cobras. A parecida trabalha numa lanchonete que fica ao lado do Jockey e sofre com o abandono do prédio. É sujo demais, só inseto que tem isso aí, isso aí tem que mudar. Tem que acontecer alguma coisa aí. Dona Maria, que durante muitos anos frequentou o clube, vê com tristeza o que o Jockey virou. É muito triste, né? Mas eu acho que isso é uma consequência do tempo e das coisas, da mudança também, das situações, da evolução do tempo, né? Seu Antônio guarda as lembranças de tempos felizes que passou dentro do Jockey, mas sabe que, infelizmente, esses momentos não voltam mais. Eu acho que não tem uma situação, do jeito que estão, acabou. Infelizmente, é o fim mesmo.